A situação é a seguinte, você entra no carro, vira a chave para dar a partida e ele não pega. Quando a bateria fica sem carga, é um transtorno, mas você tem duas opções, ou chamar o seguro, ou você mesmo fazer o carro pegar. A solução é a transferência de energia por meio de uma ligação direta entre baterias. Então, você vai precisar da ajuda de um carro que esteja funcionando e de cabos específicos para fazer essa ligação. Esses cabos, vendidos em duplas, normalmente nas cores vermelha e preta, podem ser encontrados em lojas de produtos automotivos ou grandes supermercados. Então, vamos ao passo a passo. E pode ficar tranquilo que esse procedimento não é prejudicial ao carro, nem a você, desde que se tome alguns cuidados. Em primeiro lugar, coloque o carro próximo ao seu e abra os capôs. Não se esqueça de desligar tudo o que consome energia nos dois veículos, como ar-condicionado, luzes internas, lanternas, entre outros itens. Ligue o carro auxiliar, que vai servir para alimentar a bateria do que não está funcionando. O outro deve estar desligado. O cabo vermelho será usado para os polos positivos e o preto para os negativos. Isso já é um padrão. Localize a bateria do carro que não está funcionando. Encontre o polo positivo, que tem esse sinal de mais, e é coberto por uma capa. Abra, segure a garra vermelha na parte plástica e conecte aqui. Faça o mesmo procedimento no carro auxiliar. Agora é a vez do cabo preto. Conecte a garra ao polo negativo da bateria do carro sem carga e faça o mesmo no outro. Tome muito cuidado para as duas garras não encostarem. Depois disso, dê a partida no motor do veículo sem carga. Se funcionar, ótimo, você conseguiu. Agora é só retirar os cabos na ordem inversa. Primeiro os polos negativos, ou seja, os pretos, e depois os positivos, que são os vermelhos. Ah, deixe o carro ligado por cerca de 10 minutos para a bateria recarregar. Depois disso, você já pode usá-lo. Viu como não tem segredo? Atenção a alguns procedimentos. Não insista na partida. Se mesmo com a ligação dos cabos você não conseguiu fazer o carro pegar após algumas tentativas, chame o mecânico. Nunca tente fazer o carro pegar no tranco. Em modelos com câmbio manual, o tranco pode danificar a correia dentada, a embreagem e até o catalisador. Em carros com transmissão automática ou automatizada, esse método nem é possível e traz riscos à caixa de câmbio. Mantenha um conjunto de cabos específicos para esse tipo de ligação em seu carro. Tenha certeza de que ele está em boas condições. O conjunto pode ser útil a qualquer momento. Nunca utilize fios domésticos para fazer a transferência. Isso pode causar acidentes graves.